Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info o alessandro a palavra de deus para os nossos corações de gênesis capítulo de número 27 eu estou vindo de uma pericundia muito forte, eu estou um pouco cansado, tantos coisões ainda estão voando, mas isso não vai impedir de nós aprevoarmos a palavra do bom mestre aqui nesta noite, amém? Tenha só um pouquinho de paciência para comigo, amém? Vamos nos achar, vamos nos colocar sobre os seus pés, vamos fazer a leitura responsiva nesta noite. Não estou desachado, irmãos, se o seu homoprasta me der som aqui, se o seu homoprasta mesmo está nesta noite, eu me atorno aqui, no final do culto, vai, o pastor ele chega para pagar a coxinha para você, amém? Já está melhorando ainda, vamos lá, Jacob habitou na terra das periclinações de seu pai, na terra de Canaã, a igreja verso 2. Irmão, calma aí, calma aí, o povo sai, ó, dá para melhorar, amém, homem? Se você perceber que alguém ainda não tem um exemplo fraco das Espírituras Sagradas, se aproxime até ele aí, compartilhe com ele, amém, irmãos? Pela quantidade de pessoas que tem aqui, está muito fraco, isso aí, Deus abençoe você, amém? Vamos lá, igreja, verso 2, esta... E Israel amava José, mais do que todos seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez uma cúnica de várias cores, a igreja. E teve também José um sonho, e teve também o que, irmão? José um sonho, que contou aos seus irmãos. Por isso, acorreciam ainda mais a igreja. E disse-lhe, ouve, peça-nos, este sonho que tem sonhado. Eis que estávamos adando os molhos de trigo no meio do campo. Eis que o meu molho de trigo se levantou, e também ficava em pé. Eis que os vossos molhos de trigo odiavam e se inclinavam ao meu molho. A igreja. E sonou ainda outro sonho E contou aos seus irmãos e disse Eis que ainda sonhei um sonho Eis que o sol, a rua e onze estrelas Se inclinavam a mim Pegue sua Bíblia Coloque ela ao seu lado Se quiser permanecer Com ela aberta Se não, coloque ela aí E a palavra de Jesus nessa mão A narrativa bíblica Que nós Acabamos de ler Para nos dizer Que Jacó Ele vai habitar Na terra das Peregrinações Aonde seus ancestrais passaram Jacó agora está Habitando ali Quando nós olhamos aqui para dentro do texto Nós vamos perceber Que o texto é novo E essa É a história De Jacó Só que quando nós começamos A decorrer os nossos olhos do texto Nós vamos perceber uma coisa Que de Jacó O texto não vai falar quase que nada Porque o assunto principal aqui Não vai ser o patriarca Não vai ser o maior O assunto principal aqui Vai ser justamente O filho mais novo Do menor Da casa Que é o filho José O filho mais novo De Jacó Quando eu olho para esse texto aqui Eu entendo que Deus tem um negócio Com quem é pequeno Com quem é pequeno Eu vou ler Não, eu vou repetir Quando eu olho para esse texto aqui Eu percebo que Deus tem um negócio Com quem é pequeno Graças a Deus Nós olhamos para a Bíblia Nós vamos ver Que quando Deus está passando Se a roupa reta No caso eu falo assim Logo eu Para ser rei Eu sou o menor Na minha casa Meu Deus Quando ele chama Davi Davi também é o menor Na casa Agora lembra que o livro de José Eu percebo que Deus agora Tem um negócio Que não é com o irmão mais velho Não é com o irmão do meio Mas Deus tem um negócio aqui Com o irmão mais novo Então Deus tem um negócio Com o irmão É meu Fique pra mim Ah, pastor, mas eu sou o último Irmão, a especialidade de Deus É tirar quem está mais bonita A cada vez Você quer ver? É só nós olhar Quando ele resolve Escolher um sucessor Para ficar no lugar Do profeta Elias Da onde é que ele vai tirar Eliseu? Da décima, segunda, segunda de hoje Então eu quero liberar A primeira palavra profética aqui Nesse culto Com esse culto profético Sobre a tua vida Amém? Eu já estou percebendo Que tem três coisas aqui Que estão com a condição O meu Deus Ele é especialista Ele irá ter enxado aqui atrás E colocar na frente O homem diz Que o primeiro Ele será o primeiro Mas tanto hoje O homem diz Que o último Serão o primeiro É Que vai tirar o primeiro E vai colocar aqui na frente A tua bênção hoje Está condicionada A sua obediência Se obedecer Se prepara Para você conquistar Aquilo que Deus Falou Que iria colocar Em suas mãos Fé É bem Custinho No Oriente Médio Mas concorrendo Se construiu O patriarca O pai Do anfitrião da casa Quando se colocava A mesa Um café da manhã Ele sentava no centro E ao seu lado direito Sentava o margiférico E assim vinha consequência Até chegar-se Ao menor Então aqui Nesse texto Não vai ser diferente Eu acredito Que ele acorda Pela manhã Jacó Senta na mesa Como se fala em mesa Você deve pensar Aquela mesa De quatro pés Não A mesa do Oriente Médio Era um cobertor Com uma estrela E eles se assentavam Se ao chão E colocavam-se Do maior Até o menor E a pergunta Do patriarca Para os seus filhos Era Qual foi os orados De Deus Qual foi a revelação De Deus Na madrugada Eu vou trazer Porquês atuais Eu acredito Que quando Jacó Parte Perfundando Para a Rubens Rubens Qual foi os orados De Deus O que Deus Me revelava Nessa noite Eu acredito Que o Rubens Fala Senhora Pai Eu sonhei Que Deus Estava me dando Uma casa Ou para o meu filho Muito bem Que assim seja Feita a vontade De Deus Olha a sua vida Depois ele vem Com a sileão Sileão Qual foi o sonho Que Deus me dera Olha Deus Olha pai O sonho que Deus me deu Como a porta De um credo Se abrir Rapaz Muito bem E assim Jacó Começa a perguntar Mãe dos seus filhos Até que chega O menor E ele vai me perguntar Meu filho Qual foi o sonado Dos Deus Qual foi a revelação Que Deus me deu Com os dedos Nessa madrugada Então José Vida para ele E fala Pai O sonho que eu tive É que estava eu Meu irmão do canto Colendo os molhos De trigo Foi quando de repente O meu molho de trigo Ficou em pé Diante dos molhos De trigo Dos meus irmãos Mas o que me chamou A atenção É que só o meu molho De trigo Está veré E o dos meus irmãos Estava rouvado Caído Dois lados Irmão Até aqui O que parece estar normal Não é o sonho Dos irmãos de José Porque trigo Fica postado Fica caído Fica furvado O que me chamou A atenção aqui É José dizendo Que o seu trigo Estava de pé Então falei Meu filho Era Deus dizendo Para José Assim Ei meu filho O teu sonho Não está caído O teu sonho Não está gostado Mas a promessa Que eu fiz Para que ele é fiel Ainda continua de pé Eu não sei Como o teu sonho Você está esperando A promessa Que Deus se cumprir Mas o outro É fiel Se prepara Porque aquilo Que Deus se prometeu Vai se cumprir É que o meu Me recebe A sua palavra Do seu irmão Do seu irmão Do seu irmão O que me chama a atenção É que o sonho Que ele está vendo Ele está vendo No campo Ficando a ponta Para onde, irmão? Faz coisa de cima Ou faz coisa de baixo? Ficando a ponta Para onde? Para trás Vale Era o que eu Dizendo para ele Meu filho O sonho A promessa Que eu lhe dei Mas está na hora De você arregaçar Suas mãos Olha Olha E atrás daquilo Que eu lhe prometi Eu Como assim, pastor? Deus falou Que você vai ser um advogado Mas é impossível Você ser um advogado Se você ter Terminado o segundo grau Olha lá Deu uma faculdade Até uma faculdade de direito É Deu um segundo grau Você tem que ter um livro superior Mas se você só tem O primeiro cérebro A Deus falou Que vai fazer Mas se você Não se levantar Não arregaçar a mão E não chorar Vai ser impossível Descubrir Tudo que ele falou Que vai fazer na sua vida Porque tem coisas de nós, irmão Viu? Deus já tem uma direção Mas ele está falando Revanta Sacode a poeira E dá uma voz No sul Aleluia Eu vou escutar As pessoas dizerem Que o problema de José Foi ele ter contado O sonho Não, irmão Olha o que o verso O que ele está dizendo Que ele teve também José O sonho Se teve também José O sonho Dá-nos a entender Que os irmãos de José Estão meio que Sonhando Porque sonhar Todo mundo sonha Rapaz O problema não foi contar o sonho O problema foi revelar O tamanho do sonho Ele sonhou Todo mundo sonha Calma aí Deus O sonho Desse cara Chega Não deu pra mim Tem alguma coisa de errado O maior Opositor Diz no Zé Não estava a porta Sabe onde ele estava? Deu Enquanto que na realidade Dizem que deveriam Apoiar E ser de lá Era aquele que estavam Colocando o José Para baixo Mas que eu gosto No texto Eu mostro O texto está dizendo Que por causa Do sonho de José Os irmãos já não Conseguiam falar com ele Para se ficar Bem Porque nascer um sentimento Chamado Inveja Posso fazer uma pergunta Para você Você consegue conviver Com alguém que tem inveja de você Sim ou não? Nada que consegue Porque quem tem inveja Olha no histórico Quem tem inveja Aperta a mão Quem tem inveja Vai na tua casa Come do teu povo Come do teu fogadinho Bebe da sua Coca-Cola Vem da inveja Do todo lugar Se acerta a ser contigo Porque na realidade Todo inveja O que é ser o que você é Todo inveja O que é ser o que você é Aí A Bíblia vai A Bíblia diz Aí a Bíblia diz Por causa desses sentimentos Chamados Nasceu outro sentimento Sabe qual é o outro sentimento Que nasce? Um sentimento chamado Ódio Porque o texto está dizendo Que os irmãos já não Conseguiam falar com ele Mas se fica Você consegue conviver Com alguém que tem ódio Você é sim ou não? Claro? Porque quem tem ódio Não é no episódio Quem tem ódio Não quer ficar perto Aí o texto diz Que por causa desses sentimentos Chamados ódio Os irmãos Foram para sentar Suas ovelhas Em si Quem Pegaram o rebanho Do seu pai E falaram assim Ó Vamos lá Para se quer Vamos ficar longe Não dá para conviver No mesmo espaço No mesmo ambiente Olha aí Tudo isso Por causa do tamanho De um O problema que esse homem vai ter Não é fora É dentro Mas tudo que você vai cruzar Não é fora A gente vai cedendo Agora é para você Assim Você Eu não acredito Você Eu chego Você Não conquiste Você Não adquiste Olha Você não pode fazer nada disso Mas com Deus você serve Se você for fiel Com Deus você chega Com Deus você conquiste E com Deus você vai adquirir A conversa Que está Que está Que está Sobre A Sabe qual é o segredo Para você chegar Aonde Deus falou Que iria te colocar Fala para o que está Do seu lado Continua sendo a humildade A simplicidade Segundo a vitraste Que são pequenas citações Do original E a Bíblia está dizendo aqui Que quando Jacó chama José Para poder saber Como estavam seus irmãos Segundo a vitraste Vai dizer que Nesse momento aqui Isso aqui é o costume Dado a época Ele vai colocar um cesto de pão Na mão de José Pastor pode ser na Bíblia Eu vou colocar aqui Num paralelo E no final da mensagem Eu vou te mostrar O que eu estou falando Você lembra que Quando os irmãos De Davi Estavam na guerra Quando Gessé Chama Davi O que é que Gessé Coloca na mão de Davi Pão E queijo E leve para os seus irmãos Que estão aonde Aqui Amidás está afirmando Que Jacó vai colocar um cesto de pão Na mão de José Para que ele levasse Para os seus irmãos Que estavam em Siquei Apacentando o seu rebanho Olha para cá Deixa eu fazer uma pergunta A pessoa não quer te ver Não quer ficar do teu lado E agora você está tendo a oportunidade Não responda Só pense De estender a mão Você estenderia? Não Falei para eu não responder Eu acredito que 70% dos senhores que estão aqui Eu acredito que 70% dos senhores que estão aqui É fazer Pastor Eu não Só que quem está dando a ordem aqui Não é qualquer um Quem está dando a ordem aqui Aqui é o Pai E quando o Pai manda fazer Nós temos o quê? Que obedecer? Porque o princípio Para que nós venhamos alcançar as bênçãos de Deus Continua sendo que é a nossa Fiz Ele E se o Pai mandou fazer Está amando Aleluia 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 Olha, cara Se você obedecer a morte de Deus For fiel Em tudo aquilo que ele determinava Para a sua vida Se prepara Por que, pastor? Deus está dizendo Que ele está indo pelo caminho Mas está indo pelo caminho É? Arraso Porque os irmãos já não foram rindo de Siquém Os irmãos saíram de Siquém Desobedecer Falaram que o Pai já está de um lugar lá fora Um para o outro Aí Está tentando ir a série Aí o Pai diz que José está indo pelo caminho É? Mas quando você está na presença de Deus Isso aqui é uma fala de coração público De sendo fiel Fazendo a vontade do Pai Até que o que é para a terra da tua vida? A vida acaba dando certo Porque o texto diz que Quando ele chega e Siquém Ele está indo pelo caminho errado Porque os irmãos falaram Que o Pai tinha por mudar Foi um povo Vai aparecer um homem Segundo a teologia Vai ser que esse homem Que aparece é o povo de Deus Na sua pessoa chamada Deofania Que é toda vez que Deus se materializa Numa figura humana E aparece é um homem Então o próprio Deus Aparece a José O que me chama a atenção Que Siquém não é na rota de Carroagem A rota de Carroagem Era justamente a rota de Doutranco Então Deus tirou ele para o caminho errado E colocou ele na rota de Jesus Achou eu bem entendido? Entendeu não? Assim como se fizer Enquanto Deus no meio do caminho Encontrou aquele homem Onde Deus me trouxe aqui Para poder contar você A rota de uma rota No teu sangue Deus trabalhando É você que pensou Que é a rota Você pensou Que é a era É você que pensou Que é a sua imagem Deus trabalhando Do irmão Tanto não é Como um coberto Importante Mas é como um batismo A história É a rota Que 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 é a rota Eu não sei Como começamos Campeando Mas Deus está Dizendo A você É campeão É a rota É a rota É o problema Já avante essa cabeça E não volta por cima Porque a sua vitória Não dá no começo É o que é O final Da sua caminhada Deixa eu ver Deixa eu ver Que vai entrar De noite A rota O seu sonho Já está falando Vou fazer na faculdade Estranho Estranho É a matriz Volte a estudar Deus está falando É você que fala Não se escuta Deus está falando Volte a banhar Porque aquilo que eu te planejei Já está de pé Não importa O que é a tua idade Não importa O que você tem O importante É você dar a volta A tua estima É É É É É É É É Vão Vai atacar Ele está indo No caminho de Luta O que me chama a atenção Que como ele entra na rota De lutando Na rota do seu sonho Ou na rota do sucesso Os irmãos estão A distância De 1800 metros A 2000 quilômetros De distância Eles estão aqui Já viram cheio Foi chegado O que você quer entender Eles já estavam E José estava cheio O que me chama a atenção É que de tão longe O pastor Alexandre E eles não conseguiam enxergar O pastor Fabiano Adriano Que era José Então eu falei O que é Que eles conseguiram identificar José de tão longe Que eles vão dizer assim O texto está dizendo Ora Lá vem tal sonhador Morro Ou seja Lá vem o mestre dos sonhos Como é que eles conseguiram identificar Que era José? Eu falei Eu me revelo o texto Por que eles conseguiram Ele falou assim É simples Porque José só tinha Porque José só tinha Aquilo que o pai havia dado Para eles E o que que era? A cúnica Aquela cúnica Ela ia confundir Só José tinha Ninguém mais tinha Então aquilo que o pai te deu Está incomodando muita gente Olha isso Ele não prega nada Não prega nada do que eu Olha Mas o cartão deles Está estampado todo dia Por que? Porque o pai de Deus É teu tempo Ele não canta nada Eu canto melhor do que ele Mas Deus aleluia Sobrou o nome dele E o teu ainda não Mas por que? Porque tem coisa Que o pai só deu para você E isso que o pai de Deus Está incomodando A gente Tem coisa que eu não entendo A pessoa que pode ele Não é eu Mas ele chegou E eu não cheguei Por que isso? É porque o pai Só deu para você Só você tem E isso que você tem Tem incomodado Muita gente Olha para cá José está chegando Os irmãos já viram o que? Os irmãos já viram o que? Chegam E José está cheio? Tem muita gente Que vai fazer de tudo Para te falar no meio do seu amigo Olha Aleluia Está entendendo? Por que tanta calúnia? Está entendendo? Por que tanta perseguição? Está entendendo? Porque tanta inveja Tanto ódio Porque existem pessoas Que já chegou E está vendo você chegar Vai fazer de tudo Para te parar Para te desanimar Porque ele sabe Que você não vai ficar Somente aonde ele chegar Você vai além Porque você tem Palmeza do pai Sobre a tua vida Vale a pena Ser fiel E esperar o tempo De Deus Se confira a vida A tua vida Olha Olha Eu vou começar a pregar Eu só estou na introdução Olha pra cá Se não fizeram a reunião E qual era a reunião? Vamos matar José Olha Porque se não dá para te parar Eu vou tentar te matar Eles vão tentar te parar De qualquer forma De qualquer jeito Vai levantar algo Quando o seu ministério Vai ficar confiando Vou querer puxar Do teu tapete Vou querer montar um fake Para te pegar Eu tenho Eu tenho É Mas quem é fiel Não cai em feio Quem é fiel Não está firmado No tapete Não é ladinho Porque Deus te roubou Você tem menos jato Filoso E firmou O teu pé Sobre a rocha Pode puxar o tapete Que eu vou Olha a reunião Vamos matar Vamos acabar com ele Só que Rubens Isso é que eu adivino No Oriente Velho Que é a palavra O mais velho tinha peso Rubens falou Olha Aqui ninguém Vai lançar a mão Do nosso irmão Porque ele é Sangre do nosso Olha pra cá irmão É bem verdade Que a promessa Não era para nós Quando Jesus Esteve aqui Ele não veio Para mim Não veio para você Ele veio para o povo Juro Eu Para o seu Mas como o seu O rejeitado E nós Sem estar firmado Na promessa Acreditamos Nós ganhamos o direito De ser enxertado Na pideira Verdade Verdade E isso Construiu o direito De ser chamado Filho de Deus Se nós ganhamos o direito De ser chamado Filho de Deus Quem é o nosso irmão Mais velho Quem é o nosso irmão Mais velho Quem é o nosso irmão Mais velho Assim como o irmão Mais velho Se levantou e falou Ninguém vai trocar Na vida de um irmão Assim como o irmão Mais velho De ser chamado Jesus Cristo Nazareno Assim como o irmão Mais velho Dizendo É Na sua família Ninguém vai tocar No teu filho Ninguém vai tocar No teu filho Ninguém vai tocar No teu filho Ninguém vai tocar Ninguém vai tocar No teu filho Ninguém vai tocar No teu filho Que Jesus hoje Debrouçou Ao teu plano Cantigar Por vitória Fique tranquilo Que ele está Tornando ao cães Deus Apenas Descobrecer Nessa palavra Deve ser chamado Não dá pra matar Vamos fazer o seguinte Vamos jogar dentro Da cisterna Jogar o José dentro De um assiste A cisterna é parte alta Ou parte baixa A cisterna é parte alta Ou parte baixa Quem está em cima Olha pra onde E quem está em busca Olha pra onde Fala pro sermão Não importa Qual é a sua posição Permaneça fiel Sempre olhando pra qual Eu vou olhar E todos os irmãos Que estavam em cima Olhando pra baixo Quem está em cima Olhando pra onde A figa não disse Aqui é um pensamento meu Eu acredito que o José Estou olhando O José vizinho assim Ele abre meus olhos Há um monte De onde E virá o meu socorro O meu socorro Vem do Senhor E fez o céu E a terra Não importa Como é a tua condição O importante é você Fuga Viu o ramo Daquele que fez A prova Que teve essa A senhora A senhora A senhora A senhora Assigere a parte alta A parte baixa Quem está em cima Olha pra onde E quem está aí embaixo Olha pra onde Verso 8 Tu deverá reinar Sobre nós Tu Alguém Olha que Deus Dei aqui Tu Vai reinar Você Aqui parece que os valores Realmente estão invertidos Porque quem não tem sonho Está por cima E quem tem sonho Está por baixo Aleluia É por causa disso Que eu amo A literatura O doutor O doutor O doutor Ele vai dizer E uma das suas A literatura Que o teu presente Pode apontar Uma situação Mas no campo Está na mão De Deus Aleluia Mas todos Entendidos Tem problema Eu vou aplicar Hoje você pode Também ver Um momento Em baixo Um momento De tristeza A tua O teu presente A tua realidade Talvez não Diz para aquilo Que Deus tem preparado Para você Mas eu estou falando Seja fiel Porque esse é o teu presente Mas o teu futuro Já está aqui Na minha espanha Eu E isso que você Está passando E está vivenciando Não se compara Com aquilo Que eu tenho preparado Para você E para toda A sua família Olha Olha essa casa A cisterna é parte Olha ou parte Quem está em cima Olha para onde E quem está embaixo Olha para onde Aqui eu confirmo Aquilo que eu falei No início da mensagem O texto agora diz Que os irmãos Estão comendo pão Se eles estão comendo pão Quem foi que levou O povo para eles? Hã? Meu Deus Quando você come pão O que que cai no pão? Oi? Cabe o que? Migalha Oh, farelo Então quem está em cima Está comendo o que? E quem está embaixo Está comendo o que? Migalha Migalha Eu vou quebrar hoje O protocolo Eu não gosto muito disso não Amém? Está gostado Ele falou assim Cuida de mim hoje Que você não sabe O que tem que ser Né amanhã Hoje tem que lidar com calha Hoje tem que lidar com banheiro Amanhã vai ter que Viver o tapão Aqui na minha mão Mas eu vou deixar você adorar Vai me perguntar Onde de mim ouve Que você não sabe Quem é você amanhã Onde tem que lidar com a festa Onde tem que lidar com a classe Pode ser de reconhecer Se Deus é Deus Na minha vida Essa minha tem greca Essa minha tem greca Essa minha tem que lidar O que muda você é uma das mãos Onde tem que lidar com a festa 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 Que a gente não dá pra prender Então vamos aos primeiros Vamos aos primeiros Vamos tirar os biciços De dentro da copa O texto diz Que está passando A cada hora de esmaiar e lidar Mais à frente Talvez vai dar uma rola com a cabeça Porque eles vão ser a boca Na mão dos medias e idas Fique tranquilo Que medias e idas Os medias e idas Eram tudo o mesmo corpo É, pastor? Lembra quando Deus fez a promessa Para Abraão? E Abraão não foi de vier não conseguiu esperar o promesso, o que ele vai fazer? Sala vai pegar H, vai dar para Abraão, Abraão vai coavitar com H, que vai nascer Ismael, que vai dar o quê? Origem ao Ismael. Depois que Sala morre, Abraão agora casa porque é pura, que vai nascer Midian, ou Median, e vai dar origem ao Median. Então era tudo o mesmo povo. Eu fico para morrer, porque ele fica assim, pastor, eu estou me vendendo. Dá para ver se eu estou te vendendo. Porque só te vende, a gente só vende aquilo que tem valor. Aquilo que tem valor é de caras. Eu! Estão te vendendo? Fique tranquilo. Fique tranquilo, pastor, fique tranquilo. Por quê? Ele vai ser vendido por 20 moedas de prata. Por preço de um escravo aleijado. Mas você sabe que quem compra e vende nunca vende pelo mesmo preço que comprou. Se você for comprar essa bíblia aqui, quando você for repassar ela, você não vai conseguir vender por 20, porque você foi lá em São Paulo, buscou, teve casa, alimentação, no mínimo você vai vender por 50 reais. Então eu acredito que quando o Zé, ele chega na mão de um potifar, no mercado ali, esse escravo, ele não vai ser vendido por 20. não vai abrir contigo, mas eu acredito que por 100, por 200. Fique tranquilo. Mas só que tá tranquilo, sim. Porque ele vai tirar você da mão de quem te valoriza e vai te colocar na mão de quem te dá valor. Não, 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 eu vou repetir, eu vou repetir. Eu vou repetir, eu vou repetir, eu vou repetir, eu vou repetir a mão de quem te valoriza e vai te colocar na mão de quem te dá valor. Hát como é que o Zé, que o Zé tem que ser velho que armas pelas? Vem, como você acha? Vem, o Zé! Caval, Se despcken��arlas, o Zé não é homenóacea. Ele está com a caçã do meu corpo e o meu corpo. Olha só! Olha só, já tem o meu nome de seu nome aqui! Ele está com a terra, meu senso de Deus! Olha! Desculpe o que? Olha! Olha! Ele vai ser vivido com a cor de fada. O que me chama a atenção aqui é que quando ele chega na casa de Montifar, embora a vida não diga, eu acredito que Montifar estava vivendo uma crise existencial. Porque o texto diz que aonde você colocava a mão, Deus era com ele. E aonde ele colocava as cantas dos seus pés, Deus era abençoado. Eu vou simplificar aqui por causa do tempo. Agora você já conhece. Qual é o meu nome? Existem verdades que parecem mentiras. E existem mentiras que parecem verdades. Existem mentiras que parecem verdades. Olha, o Dr. Carlos, você não sabe disso que Montifarão estava em casa. A mulher tem repente, o tempo tentou nascer de água. Não diga comigo. Eu te quero. Vamos lá. Calderon, quem sabe aonde ia chegar? Aonde ia chegar? Não se morrou de meio do caminho. Não se morrou! Não, eu já vou repetir porque a repetição é pedagógica. Não se morrou de meio do caminho. Olha, o Dr. Carlos. Quem sabe aonde ia chegar. Não se morrou de meio do caminho. Olha pra cá. Olha pra cá. A história você não conhece. A mulher não pode ir lá e vai ficar tentando. Só que você já sabia aonde que ia chegar. Isso aqui se chama vida. E quem é fiel pode vir pra mim. Pode vir pra enquete. Pode vir pra oposta. Mas ele permanece o afim. Ele não é. 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 Tem que voltar pra cá, porra. Tem que subir montanha. Eu subo. Tem que passar pelo mar. Eu passo. Mas eu vou chegar no meu objetivo. Olha. 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 Vem cá. 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 Quem tem medo, mano, quer muito grato, sabe? Meu Deus, meu Deus, rapaz. Você sabe por quê? Porque, você sabe por quê de quê? Que saúde eu morro. Que saúde eu vou rejeitar saúde. Não acredito que o Senhor não falou assim, Deus, foi eu que te menti. Deus, foi eu que ensinei tudo pra ele. Aí Deus falou assim, meu filho, até quando vai ter dor? O pastor tem disso, rapaz. Tem ninguém se ele curte o outro. O camarada ator, ator, tá pronto, ele, ó. E na primeira oportunidade do camarada até, ele vem sempre, ó. Não pensa que vai magoar. O que é você, vai ver que quando o Samuel chega pra rever esse saludo? O que ele faz? Tá nem aí pra Samuel. Pô, Samuel, faz um negócio, querido. Sai comigo lá fora, sabe o quê? Só um pouco, vê que eu tô bem. Ele não tá nem aí pra nada, ele tá aqui, ó. O importante é eu. O que estão falando, não, é eu. Tem gente que é assim, que prefere manter a aparência. O que é conhecido, seu medo. Meu Deus. Mas fala do teu amor, a mentira. A mentira. Só é mentira. De quando a verdade não chega. É mentira. Meu Deus, da minha sonha. Quando o pôr de pôr de pás chega em casa, O que é que a mulher diz? Olha, esse cavaleiro que tu botou aqui, Tentou me agarrar. A história você conhece, eu tô simplificando. A história que a mulher de pôr de pás tá contando Que José havia agarrado com ela. É mentira ou verdade? Mas parecia o quê? É mentira. Igual o texto não fica, Mas você sabe que pra poder desmistir, Você tem que ter duas partes. E todo aquele que é acusado, tem direito e querido. Então eu acredito que José, pra vocês, Já é tudo que eu fiz nada disso, não. Jamais faria tal coisa, Com a sua dignidade de uma esposa. A história que talvez, não tá ali, Isso aqui é um pensamento meu. Eu posso congelar, só não posso ferir e alterar o texto. Isso aqui é um pensamento meu, amém? A história que talvez, Você tava contando, Dizendo que não fez nada. Parecia o quê? Uma verdade ou uma mentira? Não haver? Verdade. Mas parecia o quê? Porque é mentira, só é mentira o quê? E qual é a verdade, não? Então fique tranquilo, Quem te justifica é Deus. Fique tranquilo, Não precisa você ficar se justificando pra ninguém. Porque no momento certo, A justiça de Deus vai vir. E ela não tá. Ela vai chegar sobre a tua glória. Se você confia, E o favor que Deus tiver sobre a sua vida, Porque aonde você chegar, E aonde te colocar, Você vai se manifestar. Eu! Eu! Meu céu! Mô, olha pra cá. A camarada cantou com a mulher. Tentou violentar. O que você faria? Não faz, Só fez. Já? A vontade vai conhecer a mulher que tinha. Por isso, Pegou o José Mocinha, Rapaz, Não era tipo de morte, Mas, Tem algo aqui, Que, 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 Irmão, Eu acredito que dentro de um mês, Quando a Bíblia não diga, O José tá mais dentro da feira, E o carcereiro tá querendo tirar umas férias, Só o pensamento do meu, Mas não tem ninguém de confiança que eu possa colocar aqui, Daqui a pouco, Xer, Ah, Olha, Eu vou te promover, Rapaz, Deus da glória, Eu vou te promover? É, A partir de hoje, Eu, O carcereiro chefe aqui no meu lugar, E o senhor, Mas não continuam as férias, Olha pra cá, Irmão, Você tá aproximadamente aí, Algum tempo sem ver com a família, Presídio mais perto, Nós estamos aqui, O Bambu, O Bambu, Bambu, Tu tá lá em Bambu, O camarada pega a chave da prisão, Dá na tua mão, Não fale, Não só pense, O que que tu fazia? Eu falei que não era pra falar, Eu sei que tu ia fugir, Eu já sei, Só o tio Zé entendia, Ele falou, Se eu fugir, Eu vou te buscar, Se ele tirava, Mas se eu esperar o tempo de Deus, Sobre a minha vida, Aquela cabeça que ele me fez, De ser o grande homem, Vai se o conflito, Sobre a minha vida, Eu tô dizendo, Com alguém aqui, Tu vai esperar o tempo de Deus, Aqui na DCB, Ou tu vai voltar de ministério, A pastor, Não dá ninguém falar comigo, Nós não temos oportunidade, Lá em Cripo de Canto, O que Deus tem pra fazer na tua vida, Não precisa você, Ele vai fazer aqui, Ele vai te ressaltar aqui, Ele vai te ressaltar aqui, E espera, O que Deus tem pra fazer na tua vida, Eu vou simplificar, Eu vou simplificar, Passando a postinha, Você vai estar dentro da prisão, Aí vai ver um quadril, Ele vai ver que ambos estão tristes, Ele vira para o corpo, Ele fala assim, Tem coisas, Que nós devemos saber, E tem coisa que é melhor deixar pra lá, Mas não que nem vocês, Coisas que devemos saber, E tem coisas que devemos deixar pra lá, É simples, Quando José, O corpo, Porque tá triste, Eu tive um sonho, E o sonho que eu tive, Ninguém consegue interpretar, José, Rapaz, Tá falando com o cara certo, Meu sonho, Eu sou um sonhador maior, Eu sou um médico de sonho, Me diga, Não o sonho que eu tive, É que eu estava esprevendo, Puflas no copo, Pegava o copo, E dava na mão de falar, Eu tô simplificando, Já falou, Rapaz, Esse teu sonho aí, É a coisa mais fácil de interpretar, Dentro de três dias, Quantos dias? Três, Tu vai voltar a servir para lá, Quando o padeiro fica sabendo, Que o sonho, Vamos sonhar nos juntos, Mas quando o padeiro fica sabendo, Que o sonho, O corpo, O Pedro é na mão, Eu falei, Rapaz, Eu também tive um sonho, Eu acredito que José já sabia, O sonho, Deixa esse negócio pra lá, Não me condo, Deixa esse negócio pra lá, Tem gente que fica insistindo, Irmão, Se ele não, Fica insistindo pra saber, Talvez ele podia alcançar, O favor de Deus, Ficar na prisão quietinha, Ah, o sonho que eu tive, Que as águas do céu, Vinha comendo o meu cesto, Vamos fazer, Fizerem assim, É o quê? Eu entendi, O faraó vai te matar, E as águas do céu, Vai comendo pra casa, Tem coisa que a gente deve saber, E tem coisa que é melhor deixar pra lá, Verdade, Passar uma clientinha, Quanto dia? Três, Três dias, E o que vai acontecer? O corpo está saindo da prisão, O parceiro vai falar, E o padeiro vai morrer, Tem padeiro aqui não, né? Tem? Tem não, Olha pra cá, Olha pra cá, Olha pra cá, Ou o corpo está saindo da prisão, Se quiser vai falar assim, Ei, Lembra-se de mim, Quando estiver diante do seu Senhor, Essa palavra, Lembra-te de mim, Só tem duas vezes na vida, Verdade, A primeira, Quem fala José, E a segunda, Não lá, Mas quando José fala assim, Lembra-te de mim, Quando estiver diante do teu Senhor, Deu lá de cima, Fala assim, Só por causa, De você ter pedido favor aos homens, Tu vai ficar aqui pra dois anos, Porque o sonho lá tem que ser, Mais um tempo, Dica tranquilo, O sonho vai dar de Deus, Mais um tempo é dele na tua vida, Tem gente que recebe uma profecia, E vai ser um grande pregador, É mesmo? Mas só me estrelando, Eu tô indo, Porque Deus falou, Que você é um grande pregador, Eu vou ganhar o Brasil, Aí sai da igreja, Sem direção, A sua palavra, Chega lá, Do pregador, E o povo é puxado, E vai ficar falando, Tudo acontece no tempo, Dede, Me dame, É mesmo? É mesmo? O que que Deus viu? Vai acontecer? Deus! Deixa eu correr aqui, Pra você dar de saber a mensagem, Agora você já conhece, Aí pra se passar no tempo, O faraó vai ter, Os dois anos, O faraó vai ter um sonho, Ou seja, Esse sonho é sete vaca amarga, Sete com vaca gorda, Aí tem o dedo, Ação é que vai ter, Um tempo de fono, Vai ter um tempo de fartura, E o faraó vai ficar nervoso, Porque ninguém consegue interpretar, O seu sonho que ele vai fazer, Vai mandar chamar José da pisana, José vai lá, Vai interpretar o sonho, O faraó vai tirar o anel, Vai estar na mão dele, E agora o sonho se curte, José vai ser governador, Doê? Gira! Se passar no tempo, Vai ter fome na cidade, O que vai acontecer? Seus irmãos vão descer, Faltou pra quê? E quem é que está lá servindo? Quem é que está lá servindo? Quem é que está lá servindo? Os irmãos não vão reconhecê-lo, Mas ele vai reconhecer os seus irmãos? A pergunta de José para os seus irmãos, Vou simplificar, É simples, Papai ainda está vivo? Os irmãos vão dizer sim, Tá? Então você que fez a fofoca, Você que levantou a calúnia, Meu Deus, Vai lá e desfaça o que vocês fizeram, Fazer o quê? Vocês me falaram que eu morri? Eu mandei vocês para lá? Não, Então agora você vai falar que eu vou, Porque eu não sou mentira, Enquanto a verdade não chega, Se coloca de pé nessa noite, Meu Deus, Acabou o meu tempo, Você viu? Fique tranquilo, Fala pra quem está ao seu lado, Vale a pena ser fiel, Porque é tudo aquilo que Deus me prometeu, Assim como ele, Mas é tudo, Deus, Deus, Precisa da linha, Não precisa da rua, Ajudar, Não, Se passou quantos anos? Treze anos, Mas aquilo que Deus falou, Que ia fazer na vida dele, O quê? As onze estrelas, Que se encurvar, De José, O quê? O sal e a lua, A gente pode determinar o quê? Como o tempo, Sol, Dia, Lua, A noite, Tem outras interpretações, Eu já ouvi alguém dizer, Eu já ouvi alguém dizer, Que o sol e a lua, Era a pontifar a sua mulher, Porque é maltratada José, Entendeu? Outros vão dizer, Que é um Deus sol, Outros vão dizer, Que é Deus a lua, Mas eu prefiro ficar com essa daqui, Que é mais simples, Entendeu? Essa daqui é mais simples, Ela deu, Deus fez um pra governar de dia, E Deus fez outro pra governar o quê? A pontifar, Eu já ouvi até o negador falar, Que um era pai, Outro era mãe, Mas não tinha como ser a mãe, Porque a mãe, Quando foi dele, Já me morreu, Então fica com o tempo, O tempo, É o tempo, E deseja aqui no 3, A tempo é todo o propósito, Deus, É o tempo, Nos propósitos de Deus, Se for preciso da sua vida, O que eu tenho que fazer, É ser fiel, Deus, É a tua vida, E da vida, É, Mas a gente, Porque escuta aqui, O que Deus prometeu pra ele, Demorou 13 anos, Mas escutando o seu conteúdo, Eu não sei quanto tempo, Você está esperando a sua cabeça, Mas se você for fiel, Mas se o meu biso não pode, Vale a pena se fiel, Coloca a mão sobre seu coração, Vai cantar, Filipe, Então, Vamos lá, Vamos lá,